Cenas cotidianas estão na exposição Esperar Juntos, do fotógrafo francês Gerard Monnier. As imagens retratam o deslocamento de pessoas em diversas cidades do Brasil e do mundo. Cidades por onde o autor circulou assistindo os ambientes urbanos. A ideia é associar a função documentária das fotos com a função estética. Embora o que ocorra geralmente é que a função estética se sobreponha à função documentária. Então o caso dele, na verdade, é o de principalmente se pautar pela função documentária, mas com apoio na estética. Registros que revelam a cultura de um povo. Nesta imagem feita no Marrocos, o autor destaca a separação entre homens e mulheres. Essa imagem tem uma função documentária, que é muito clara. Basta olharmos para o conjunto de mulheres que está à frente e o conjunto de homens que está ao fundo. Portanto, separados. Os homens ao abrigo do sol, sentados ao abrigo do sol, enquanto as mulheres de pé e expostas ao sol. Esta é a função documentária. Cada elemento é captado e por acaso. É o acaso que conduz também a estrutura. É a segunda vez que as 29 imagens são expostas no Brasil. A primeira foi em meados de julho na cidade mineira de São João del Rey. O curador da exposição destaca que esta observação urbana revela uma pluralidade na obra do artista francês ao visitar 12 cidades entre os anos de 2004 e 2010. Nós vamos ter a oportunidade de, por um mês e meio, ver essa exposição de fotografias do professor Monnier, que é um fotógrafo amador, ele mesmo se denomina assim, e que trabalha, sobretudo, com a ideia de uma pesquisa fotográfica. O trabalho, portanto, não tem um fundo primeiramente artístico. É um trabalho, de fato, documentário e que tem um interesse sociológico, antropológico por trás. E, por outro lado, existe também uma relação direta com, como nós podemos verificar aqui, uma relação direta com certas formas artísticas. E as novidades não param por aí. O espaço acaba de inaugurar a exposição da Passagem da Sombra para a Luz. A autora é Renina Katz, de 88 anos. As exposições podem ser visitadas aqui no Museu Universitário de Arte até o dia 31 de janeiro. A entrada é gratuita, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde.